E aí pessoal e hoje o review é da cadeira para escritório giratória diretor light e se você gostar desse modelo os links vão estar aqui na descrição tá aqui embaixo bom em 2020 e em 2021 a demanda de imóveis para montar os escritórios aumentou muito né E se você quer uma cadeira para durar muito tempo ser confortável e ainda ter um design lindo para compor o seu ambiente esse modelo a gente super indica e ele ganha disparado em esse modelo mede 111 a 119 cm de altura 61 cm de largura e 61 e meio de profundidade altura do assento ao chão é de 46 a 54 cm e do braço ao chão 61 a 69 cm tá pessoal e ela só contém uma opção de cor que é o preto fosco agora falando em material qualidade ela é composta pelo aço a madeira compensada e o polipropileno o assento é de espuma que é por sinal bem fofo e ela é toda revestida em tela mesh e pelas instruções do fabricante ela garante que suporta até 100 kg agora aqui embaixo bom ela possui cinco pezinhos com rodinhas e já falando em um ponto positivo essas rodinhas são super macias e não garra no chão você pode rodar para ela para lá e para cá que ela não vai garrar já fizemos o teste aqui em casa em cima podemos ver o outro pistão de gás que faz com que ela suba e desce e suporte o peso e falando em cash money bom no mercado ela tá variando aí entre 340 a 390 reais sem frete e tendo aí seus 90 dias de garantia que já é o normal tá pessoal o revestimento dela em tela mesh que ajuda muito no calor deixa o corpo respirar e faz com que você não sinta tanto calor o encosto de cabeça possui três inclinações e o assento junto com o encosto de corpo tem uma tranca onde se você puxar ela se torna flexível ela vai para frente e para trás e isso é um diferencial enorme pois você consegue relaxar e ela se torna super confortável mais um ponto positivo é que se você separa uns 30 minutinhos aí do seu dia você vai conseguir montar ela sozinha sem precisar de um ajudante ou até mesmo montador e agora vamos aos pontos negativos ela suja um pouco chão por causa dessas rodinhas serem de polipropileno inclusive nem vamos para mostrar para vocês ela deixa uns pozinhos no chão como vocês podem ver e o encosto ele dá uma impressão assim de ser um pouco frágil sabe mas talvez seja só impressão nossa mesmo tá pessoal a gente gente nunca teve problemas com ele e finalmente faz dias que eu não sinto dor nas costas ela acompanha o corpo e se encaixa perfeitamente na anatomia bom pessoal esse foi o review da cadeira light diretor se você tiver alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários e se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa sua curtida e se inscreva no canal para mais reviews de curso e benefício até a próxima e um beijo e aí 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 e aí